Música Música Novamente juntos no programa Vida Além da Vida. Hoje dando continuidade sobre o assunto mediunidade, nós temos a equipe do Centro Espírita União, Gisele e Dr. João. E nós vamos falar sobre cura. Gisela, a faculdade de cura é um fenômeno de efeitos físicos? É sim, Dona Nena. Kardec classifica os fenômenos mediúnicos entre efeitos físicos e efeitos inteligentes. Como na mediunidade de cura existe, não existe uma ação do intelecto ou do conhecimento anterior do médium junto com a ação dos espíritos. Se trata de uma relação do espírito com os fluidos, digamos, se trata de um fenômeno de efeito físico. E Dr. João, como se dá o processo da cura nas assistências espirituais, então? Então, é assim. Vamos falar primeiro como é que a pessoa adoece. Como é que a pessoa adoece? Ela adoece por desequilíbrio do pensar ou do agir. Ou seja, o desequilíbrio espiritual determina um desequilíbrio perispiritual que se manifesta no físico. Então, toda doença é secundária a um desequilíbrio espiritual. Esse é o primeiro passo. Então, todo processo de cura realizado ou pela medicina, ou seja lá por que técnica for, ele vai tratar aquilo que está sendo manifesto secundariamente. Então, a cura espiritual, por si só, ela deve ser a cura do espírito, do defeito. Jesus era muito claro nesse sentido. Toda vez que ele curava, ele dizia, você está curado, tua fé te curou, mas vá e não erris mais. Porque o erro era o motivo da desavença, da desorganização doentia do indivíduo. Mas o processo de cura, por si só, como a gente gostaria de falar, da cura da lesão, do distúrbio, se faz das distonias energéticas. É a colocação de um influxo fluídico de padrão mais elevado, sadio, em cima de uma desestruturação orgânica, malsã. É só isso. Gisele, como a questão do merecimento de cada um interfere nos trabalhos de cura? Então, porque muita gente, dona Nena, vai para o trabalho, vai se submeter a uma cura espiritual numa casa espírita e faz o tratamento, dá uma melhorada e depois volta todo o problema de novo. O doutor João já estava falando, por que nós adoecemos? Por que aquela pessoa adoeceu? Se ela não modificar a conduta que a levou àquele desequilíbrio, essa melhoria vai ser passageira. Então, o merecimento, veja bem, a doença é uma cura. Mesmo a senhora uma vez nos falou, a doença é uma cura. Se a pessoa vem com essa doença, já que faz parte do seu planejamento de existência, porque ela tem que passar, porque ela se desequilibrou, fez mau uso da saúde, do corpo físico e tudo mais em outras vidas, então aí vai ser difícil a cura, ela precisa passar por isso. Mas o tratamento, mesmo o merecimento, falando de merecimento, mesmo que seja esse tipo de doença incurável, um tratamento espiritual, no mínimo, vai trazer um alívio muito grande para essa pessoa. Sempre vai haver um benefício, sempre pode contar com benefício, mas o mais importante é essa mudança de atitudes que a pessoa precisa observar. Doutor João, do que depende a cura do médium? Do que depende a cura? Do médium, do assistido ou do plano espiritual? Por exemplo, a Gisela falou exatamente, às vezes ele vai e não volta. Aí é da pessoa, mas às vezes também é do plano espiritual, do trabalho. Nós temos um caso muito interessante, chamado caso de décima vez, que se encontra no livro Missionários da Luz, do Espírito André Luiz. A pessoa foi ao centro para o tratamento e na hora da câmara de passes, os técnicos, os espíritos auxiliares foram tratar a pessoa, o mentor da sala de passes falou, não, não vai tratar. Aí o André Luiz falou, mas por quê? Ele falou, trata-se de um caso de décima vez. Essa pessoa já foi tratada, curada dez vezes nessa casa e ela sai daqui e mantém o mesmo comportamento. Ela se dá a prazeres, a comportamentos indevidos e se adoece novamente. Nós estamos aqui para ajudar quem sofre e não para reforçar quem cai e se pertinaz no erro. Então, assim, o plano espiritual está sempre disposto. A pessoa precisa estar reconhecida da moratória que ela ganhou e fazer por merecer. A pessoa que não sabe agradecer, não sabe receber. Então, todo processo de cura depende fundamentalmente da pessoa querer e valorizar o processo de cura. Assim se faz no consultório médico ou no centro espírita. Gisele, o que há de diferente na mediunidade de cura com relação às outras? Vidência, psicofonia, porque apareceu lá um médium de cura. É aquela caravana, vai todo mundo atrás do médium de cura. Então, dona Helena, a gente já disse num programa anterior que há todo tipo de mediunidade é importante, os espíritos que trabalham ajudando nós encarnados através dos médiums consideram todo tipo de mediunidade igual. Só que os procedimentos do lado do plano espiritual são diferentes. No caso da mediunidade de cura, é um dos tipos de mediunidade de efeitos físicos, o médium tem uma parte na cura, no processo de cura, uma parte que vai ser dele, que são os fluidos animalizados, e os espíritos que vão participar dessa cura vão se utilizar desses fluidos, que esse médium tem a característica de fornecer esse tipo de fluido, eles vão manipular juntamente com outros fluidos que esses espíritos benfeitores têm capacidade de manipular para ajudar aquela pessoa que está doente, substituindo as moléculas malsãs por moléculas sãs, induzindo a modificações bioquímicas no corpo do paciente. No caso, por exemplo, da vidência, a vidência também é um efeito físico em que o perispírito do espírito desencarnado vai ficar, veja bem, é o mesmo efeito da cura, só que esses fluidos vão ficar no perispírito do espírito que quer se fazer visível. Agora, no caso da psicofonia, da psicografia e outros tipos de fenômenos inteligentes, os espíritos que vão trabalhar no plano espiritual juntamente com esse médium, eles vão mobilizar, vão ativar coisas que aquele médium tem do seu conhecimento de experiências nesta, buscar no ativo, vai puxar a gaveta e selecionar aquilo que eles precisam para acionar. Doutor João, o médium de cura é um espírito mais evoluído, mais moralizado? De maneira nenhuma, não é assim que funciona. Quanto, a Gisela falou, tem os efeitos inteligentes e os efeitos físicos. Efeito físico é um doador de energia, então ele não tem moralidade. Nós temos exemplos de médiums de efeitos físicos com curas comprovadas, maravilhosas, com comportamento totalmente indevido. É verdade. Aliás, muitos deles acabam tendo limite de vida, porque acabam ficando orgulhosos por demais, ou sofrendo outras quedas até piores, que a gente não tem que comentar, e tem que ser retirado da encarnação precocemente. Em benefício dele. Em benefício dele próprio. Mas veja só, o médium de efeitos psíquicos tem um compromisso de se melhorar e transmitir o melhor. O de efeitos físicos, ele simplesmente produz o fenômeno. Por isso que a gente diz, o fenômeno na casa espírita, ele serve para o auxílio imediato, mas quem melhora o homem é o psíquico. Na casa espírita, somente o passe, ele pode ser considerado um instrumento de cura? Eu? Dona Nena, então. A casa espírita oferece muitos recursos para a cura. Nós temos a água fluidificada, nós temos o passe, tem consultas, médiums receitistas, às vezes tem a casa espírita que tem até cirurgiões e tudo mais. Mas o mais importante para a cura na casa espírita, eu já estava falando de mudança de comportamento no início, é que a casa espírita, ela permite que as pessoas que busquem essa cura, elas também desenvolvam paralelamente o conhecimento. Primeiro, o conhecimento do seu problema, a conscientização do que é necessário para ela se modificar, que é a questão da moral, a moral cristã, a pessoa tem chance de entender e depois de aproveitar através de cursos, através de palestras. Isso, dona Nena, é tão ou mais importante que o próprio procedimento de passe, tudo para a cura. Porque atinge até um número maior de pessoas, né? Doutor João, e agora uma coisa muito comum que nós estamos vendo acontecer, é a cura à distância. O que o senhor fala sobre a cura à distância? Pela internet. Ah, sim, até pela internet hoje. Pois é, pois é. Então, veja só, nós conseguimos irradiar nosso pensamento onde a gente quiser. E, consequentemente, nós também conseguimos irradiar, levando os trabalhos benéficos que nós podemos levar para essas pessoas. Mas, é muito interessante que a espiritualidade, fazendo essa projeção de pensamento e esse auxílio, a espiritualidade vai fazer os processos chamados intercessórios. Então, existe cura, sim. Independente do centro espírita, independente do médio, independente da religião, a espiritualidade vai atuar e atua sempre. O tempo todo, né? O tempo inteiro. Não é exclusividade da doutrina espírita, a cura espiritual. Não, a igreja católica tem muito fenômeno de cura. O André Luiz descreve caso a pessoa nem sabe que está doente, ela desenvolve a doença e os espíritos vão lá e curam. Então, mas acomodar-se nesse tipo de atitude é outra história. Então, mas as chamadas projeções, ou que determinariam essas curas à distância, elas são uma realidade. Nós fazemos esse tipo de coisa, tanto pro lado bom quanto pro lado ruim. Se nós admitimos os quadros obsessivos chamados influenciação, que é o pensamento indevido, se nós fazemos projeção de pensamento indevido, nós também fazemos projeção de pensamento curativo. Vamos a um breve intervalo e voltamos em seguida. O programa Vida Além da Vida tem o apoio cultural da Livraria Espírita União. Adquira estas e outras importantes obras na Livraria Espírita União. Sempre as melhores publicações espíritas do país. Livros de todas as editoras espíritas. Descontos especiais para centros espíritas, associações, livrarias e clubes de livros. Livraria Espírita União. Avenida Rangel Pestana, 233, ao lado da Estação Cé do Metrô. Voltamos com Vida Além da Vida. Hoje conversando com Gisele e Dr. João. Gisele, os efeitos do passe variam de acordo com quem transmite ou com quem recebe. Porque o passe ainda, nós vemos que é difícil. Dona Nena, então vamos deixar mais difícil ainda pro raciocínio dos nossos telespectadores. Veja bem, lógico, como falamos no começo, existe a doação da parte física, da parte animalizada do médium. E independentemente até da vontade dele. Que quem transmite, quem trabalha, faz o grosso do trabalho na transmissão do passe, é o plano espiritual. É ele que vai pegar aquele material, vai combinar e vai fazer com que o passe entre e receba aquilo que ele está precisando. São os espíritos é que sabem disso daí. Então qualquer gesto, qualquer coreografia é inútil. É inútil, a pessoa até pode, mas a eficiência do passe independe disso. Da parte do médium, é lógico que o desejável é que, embora seja de efeitos físicos, não é? Qualquer tipo, qualquer pessoa pode dar um passe. Já dizia o Herculano Pires. Qualquer pessoa tem condições de dar um passe. Porque nós somos todos dotados de fluido magnético animal. Nesse fluido animalizado, nós temos essa característica. Todo mundo pode curar. Sem dúvida. Se tiver uma força de vontade, com o plano espiritual ajudando e fazendo a coisa, realmente a coisa sai, vai andar. Agora, isso da parte do médium. Da parte do paciente, é aquela questão da receptividade dele, da capacidade que ele tem de se modificar, de tomar atitudes diferentes em relação à vida, em relação às pessoas, do bem viver, não é? De ter uma vida moral, ética. Isso vai depender a eficácia do passe. Ele pode funcionar ali naquela hora, mas aí a pessoa sai da casa espírita, já sai falando mal, já sai caluniando, já sai com maus pensamentos, de grandes sensações e tudo mais. Leva uma vida desregrada e aí não tem passe que resolva. E há pessoas que vão tomar passe e a gente sabe o despreparo para receber um passe. O pensamento oscila. Ela, no mesmo segundo que ela está sentada, ela pede para o pai, para a mãe, para o marido, para o filho, para o irmão, para ela. Então, é difícil ela receber, não é? Não, dona Nena, o passe, né? A senhora sabe, não, melhor do que todos nós. O passe é só para a pessoa que está ali sentada. Não, mas elas acham que está lá sentada e fica mandando passe para a família inteira. Não, a gente até lembra os telespectadores. Os familiares, existem outros recursos nas casas espíritas para eles receberem essa ajuda. Tem os livros, todas as casas têm os livros, tem as preces que se fazem em certos centros de irradiação. Onde serão feitas as irradiações. Tem, tem, tem recursos, né? Doutor João, todos nós procuramos socorro para as nossas doenças, mas até que ponto elas fazem parte do nosso grau evolutivo e da nossa necessidade? Porque quando se falava, por exemplo, do Chico, da vista, ele dizia que era uma benção aquilo. Nós não achamos isso uma benção. Doutor João já está bem porque também... Ele nem aceitou na época que teria que fazer o tratamento que começou, ele não quis a doação. Dona Nena, o Chico já atingiu aquela condição de aprendizado e consciência do Paulo. A tudo dá e graças, tudo concorre para o bem. Isso é básico, mas é tudo mesmo, inclusive a doença. Nós devemos agradecer a tudo. É isso que Paulo nos dizia. Mas, por quê? Porque aquilo que nós chamamos de doença, que é o desequilíbrio energético de cada um de nós, é determinado pelo comportamento indevido que nós temos, ainda pelo nosso desconhecimento, ainda pelo orgulho, ainda pelo egoísmo e das vinculações espirituais que nós fazemos. Tem uma mensagem no livro da Esperança de Emmanuel, que ele fala meio bem. Eu convido as pessoas a lerem isso daí, para mostrar o tipo de comportamento que nós levamos. Nós tomamos uma atitude chamada benéfica, que nem sempre é tão assim, para muitas outras atitudes em desequilíbrio. E isso a gente desequilibra organicamente. Mas, o ser humano, ele é um ser evolutivo. Em mundos mais elevados, em planetas em melhores condições, esse tipo de pensamento, consciência e essas atitudes egoístas e indevidas do orgulho, elas são menores. Então, a necessidade da dor é menor ainda. André Luiz diz assim, o Espírito André Luiz, que depois de Deus, somente a dor é capaz de mudar o homem. Nós necessitamos da dor para aprender. É sábio. Agora que a gente já estiver aprendendo, não precisa mais da dor. Doutor João, os espíritos benfeitores têm analgésico maravilhoso para a dor, né? Com certeza. A prece, o passe. Eles mandam... Aliviam muito. Ajudam muito. A resignação, dona Renata. A resignação. A gente sabe que vai vivendo e convivendo com aquele problema, com essa resignação, e eles vão ajudando. Não esquecer... É analgésico do mundo espiritual. Não esquecer que existe a dor proteção, a dor auxílio. Muitas vezes a gente se queixa da dor, mal sabe o quanto que aquilo está nos ajudando ou nos protegendo. Sem dúvida. Gisela, o médium de cura deve ter cuidados especiais na alimentação, na vida, em toda a sua conduta? Olha, menos na alimentação do que na conduta da vida, dona Nena. Porque, lógico, tem que ter todos os cuidados que tem qualquer tipo de médium e qualquer tipo de pessoa. Não é? O médium é uma pessoa que tem que ser bom para ele entrar e estar em contato com espíritos bons. No caso da cura, isso é muito importante. Então, o que significa um médium bom? Não estou falando um bom médium, que é aquele que não existe no planeta, segundo o próprio Kardec, o Erasto, no livro dos médiums. Mas o médium bom é aquele que interpreta melhor ou executa com melhor segurança aquela tarefa que ele tem que executar. Ele facilita o trabalho do plano espiritual. Então, o que vai facilitar para o médium, para ele fazer um trabalho bem feito? Ele é um empregado, o médium é um empregado. Fichado no plano espiritual. Exatamente. Ele está ali para fazer um trabalho. Ele tem que fazer bem feito. Porque senão caçam a licença dele. Não é? O que vai ser ruim para ele. Então, ele vai ter que ser, primeiro, ter uma vida boa, uma vida regrada, uma vida que observe os princípios cristãos. Isso é mais importante do que a alimentação. Alimentação é bom para todo mundo se maneirar um pouco, se controlar, não abusar nem de alimento, nem de bebida, para a gente ter mais saúde física. É todo médium, não é só de cura. Doutor João, a fé cura? Sem dúvida. A fé é uma força inata que a gente carrega, já nasce com ela, sempre existiu, de que as coisas melhorarão, de que as coisas darão certo, de que as coisas vão se desenvolver. Agora, a ausência de fé, ela é destrutiva. Ela tira a vitalidade das pessoas. E a gente tem fé em tudo. As pessoas acham que fé é exclusivamente coisa religiosa. Todas as mudanças, todo dia que a gente acorda, a gente tem a fé de que aquele dia será melhor que o de ontem. A gente tem fé e toma determinadas atitudes, mecanicamente, sabendo que o meu organismo vai aguentar, ou que o meu carro vai conseguir, ou que o meu filho vai alcançar. E as pessoas esquecem que tudo isso é fé. É fundamental. Gisela, por que sempre aparecem médiums de cura que ficam famosos, tornando-se pessoas idolatas? Isso não prejudica o desempenho de suas tarefas? Sim, dona Nena, porque eu diria os médiums de cura e os médiums da psicografia. Mas a gente está falando do programa de médium de cura, de unidade de cura, por quê? Os médiums de cura são muito suscetíveis a vaidades, às tentações, digamos, de coisas materiais. Porque existe muito aquela questão de paga, da mediunidade paga, ele vai ser pressionado o tempo todo, é um peso, é um fardo muito pesado para ele. E muitas vezes ele nem está preparado para a fama. Porque, veja, numa sociedade em que nós procuramos, num outro programa o doutor João estava falando, por que as pessoas buscam o fenômeno, né? É a nossa sociedade hoje que é o sobrenatural. Nós, na saúde, nós queremos facilidades para a cura. Sem dúvida. Não é? Na questão da... De preferência de graça. Sim, sim. Na psicografia, por que que incensamos um médium de psicografia? Porque nós queremos esse estrelismo, nós não queremos aquele que está ensinando coisas duras para a gente, não é? Coisas que nós temos que seguir. Então, o médium de cura, ele tem isso, ele começa a ser agradado pelos amigos, pelas pessoas que são curadas por ele, e ele começa a se achar. E aí, como existe toda a mediunidade, é o escolho dos médiums, isso está no livro Emmanuel, psicografado pelo Chico Xavier. É o escolho dos médiums, porque põe a perder, porque todos nós temos um pouco, pelo menos um pouco, de vaidade dentro de nós. Muita. E no médium, isso aí vai sendo estimulado. É aquele que tem pouco. É, exato. E vamos considerar algumas pessoas no mundo, na Terra, que existam. Mas o médium, em geral, ele tem isso, muito estimulado a vaidade. Às vezes as pessoas até, inadvertidamente, sem consciência disso, estão causando a perda do médium, fazendo elogios, exagerando nos elogios e tudo mais. Mas é isso. Doutor João, quando as pessoas conseguem se curar através de assistências espirituais, isso já estava programado para elas nesta encarnação, para que se lhes desse uma oratória? Dona Nena, Jesus pediu misericórdia sim, justiça não. Se fosse pela justiça, ou seja, pela programação, o que seria um mérito para aquela pessoa, assim, realmente nós não teríamos nada. Mas a misericórdia divina é imensa. Tem no livro Missionários da Luz, não, Obreiros de Vida Eterna, do Espírito André Luiz, uma passagem de uma senhora que estava programado o desencarne dela. Existe uma interseção e eles vêm e postergam o desencarne dessa senhora. Ou seja, existem citações inúmeras de... Sexo e destino também tem um caso que também dão uma prolongada na vida da moração. A moratória. As chamadas moratórias. Então, as curas para nós, elas são alcançadas não porque nós merecemos ou porque estavam simplesmente programadas. A misericórdia divina está presente o tempo inteiro. Mas nós devemos fazer, por isso, pelo menos o agradecimento àquilo que nós recebemos. Toda cura, seja pelo médico ou seja no centro espírita, é uma moratória. Valorizemos esse tipo de coisa, lembrando que todo auxílio espiritual é um compromisso de trabalho. Gisela, para terminarmos, na época de Jesus, as curas se constituíam em grande instrumento de divulgação da mensagem do Evangelho. Hoje ainda isso acontece o mesmo. A busca continua sendo pela dor. Então, infelizmente, dona Nena, as pessoas procuram... Todos os templos religiosos se lembram da sua fragilidade, se lembram da sua necessidade de buscar na religião o amparo. Infelizmente, isso. Porque são poucos os que procuram os templos religiosos num momento de alegria, num momento de abastança, que não está precisando de recursos materiais. Mas nós precisamos... O Dr. João estava falando da questão da de Deus. A gente aprende por Deus ou pela dor, não é? Mas a gente aprende mais facilmente pela dor. Então, não tem... Por isso que a dor, às vezes, vem como cura para nós. Para nós aprendermos que nós temos Deus e que nós precisamos nos submeter a Ele. Para nós não sermos orgulhosos, sermos humildes. E sim, que nós temos que ter esse contato com a religião. No mínimo, até algumas disciplinas. Enquanto se tem uma dor muito grande, procuremos a casa espírita... Antes que a coisa piore. Antes que a coisa piore, não é, doutor? Exatamente. Para estarmos preparados. E aprendamos a ter algumas disciplinas na vida antes que nos disciplinem na marra. Na marra, força. Vida além da vida chega ao seu fim. Até a próxima semana, se Deus quiser.